Um dia pra todo mundo, hoje a gente vai fazer um vloginho pra entrevista de emprego Mas como eu sei que você clicou nesse vídeo pra saber onde você mesmo pode encontrar a sua vaga de emprego Eu vou te mostrar alguns sites onde você vai poder encontrar Os sites que eu usei foram a Sapo e OLX Mas se você já estiver aqui e não estiver procurando pela internet, quiser procurar presencialmente Também é muito fácil encontrar, sempre vai ter algum indicativo No shopping eu vi várias plaquinhas dizendo que precisa ser de funcionários Você já pode levar o seu currículo pra lá quando você ver esse tipo de plaquinha E outra coisa muito importante também, antes de você ir procurar pelo emprego É o padrão do seu currículo, porque ele tem que estar no padrão europeu Você pode encontrar esse padrão facilmente no Canva e simplesmente só trocar lá as informações Trocar a sua foto, trocar as coisinhas no modelo europeu Ah bom, agora eu achei meu emprego, vou começar a trabalhar Quanto é que eu vou ganhar? O salário mínimo em Portugal no ano de 2023 é de 760 euros Então boa sorte na sua procura de emprego, espero que dê tudo certo Se você conseguir e esse vídeo tiver te ajudado, deixa aqui nos comentários Já deixa o seu like também, por favor, se inscreve no canal Compartilha também pra aquele seu amigo, pra aquela sua amiga que tá procurando emprego em Portugal E continua agora vendo o vlog de eu indo pra minha entrevista de emprego Vamos pra entrevista de emprego comigo? E o lugar que eu vou é na costa, né? Então eu tenho uma esperança, uma forte esperança de conseguir ir na praia Agora são nove horas, nove e nove Eu botei aqui na bolsinha, né? Pra ir pra praia Roupinha pra eu trocar Deixa pra vocês como é que tá as nuvens de lá fora Hoje que eu falo que eu vou tentar ir na praia, as nuvens estão desse jeito Se eu não falasse que eu queria ir na praia, ia estar o céu azulzinho Nenhuma nuvem Tô eu aqui, maquiada, pronta Já pedi meu cartãozinho de passagem Tu paga 40 conto e consegue andar por aqui E por Lisboa também Muito importante, meninas Façam cartãozinho Eu vou ir lá E depois, né? Que eu terminar a entrevista Eu volto pra falar com vocês Porque agora eu vou botar a câmera dentro da mochila Porque se eu tiver que correr pra pegar o ônibus, né? Eu não quero que a câmera voe Então até daqui a pouco Até daqui a pouco não Até daqui a pouco é uma hora Uma, duas horas Agora são dez E eu tenho que tá lá dez, onze e meia Então Né? Daqui a pouco a gente vai Gente, seis e meia da manhã Tô atrasada Esqueci meu óculos Não tô vendo a hora Do nervoso Peraí, tá vendo? Daqui a quatro minutos Eu vou ir pra uma semana de experiência Porém, entretanto, contudo, todavia Geralmente eles falam que é um dia de experiência Porque ela falou que era quinto dias Que era uma semana de dia e uma semana de noite Tá indo, né? Vamos ver o que vai dar Acabou que no final Eu só fiz a primeira semana de experiência Durante o dia Não fui pra noite Sentir que aquilo não seria bom pra mim Mas Vamos continuar aí, né? Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve Compartilha E até o próximo vídeo Beijinho Tchau, tchau Tchau, tchau